Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, mano, sou de Alanius no bico do corvo aqui. É, Alanius podrão hoje aqui, gente, no vídeo de hoje, porque o Alanius está quase morto. Tá faltando almas no corvo do Alanius, cara, ele não roubou tantas essa semana, entendeu? Eu vi uns caras falando no comentário lá que tem medo de eu roubar a alma deles, tá? Eu fiquei com dó, aí eu fiquei sem, fiquei podre. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius pra poder trazer uma lista de piores Feiral Blows Para vocês, queridos inscritos aí, que votaram fervorosamente nos posts que fizemos lá na aba Comunidade do YouTube, muito obrigado mais uma vez. E antes de começarmos com essa lista, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Geratinho vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius podrão, recomponha-se nesse momento, rouba a alma do seu dog aí rapidinho. Tadinho, você é maldoso, vou dar uma zau e emprestar a dar pra você, porque você está sem alma, o que é isso? Mentira, deixa a alma do seu dog quietinho aí, cara. E comece com a primeira indicação aí de pior Feital Blows dos nossos queridos inscritos, cara. Eu fiquei surpreso com os números, três indicações aí, quem viu a nossa lista vai ver repetido aqui, mas houve surpresas. E o primeiro da lista, que é o quinto lugar nas votações com 26 votos, é... Essa aí. Então é isso aí, mano, é Cassie Cage aí estreando. Não sei, eu meio que concordo com o fato dela estar aí na lista. É, na nossa lista ela entrou também, e eu não poderia concordar mais com nossos queridos inscritos aí, porque realmente, cara, esse Feital Blow dela, ele não tem tanto impacto quanto os demais que a gente vê no jogo aí, entendeu? Então, não tem muito o que comentar, porque a gente já explicou tudo que a gente tinha pra explicar no nosso vídeo de piores Feital Blows aí. Então, concordamos com vocês, galera. Só que agora, o quarto lugar nessa lista aqui, Alanios, eu acho que pode te deixar um tanto triste, né, cara? Vocês estão pedindo pra eu pegar uma de vocês sem permissão, mano. Pois é, rapaz, vocês deixaram Alanios virado no Jirai aqui com essa indicação, viu? Olha lá, e vocês vão saber o porquê agora. E aí, Alanios? Não vou comentar nada, eu deixo pra você dar a primeira palavra aí, vai. Que não pode ofensa no YouTube, né? Pode não. Os primeiros à parte, eu lembro que eu comentei no nosso vídeo de Feital Blows que o Sub-Zero quase entrou na lista. Eu gosto do Fatal Blows dele, mas eu tenho que concordar com vocês que é um pouco simples demais pro Sub-Zero. Mas eu também preciso falar pra vocês que, em cima do que eles fizeram no Mortal 9, no Mortal 10 e tal, esse é o mais complexo. No Mortal 10, por exemplo, são dois movimentos. Um no estômago, e aí puxa, faz a estaca e bum, acabou. Então esse daí, ele é mais complexo, tem o lance do sangue congelando e tal. Eu entendo vocês na questão da decepção. O Sub-Zero merece mais, também acho, mas a gente não colocou ele na nossa lista de piores, porque ele até que foi bem mais trabalhado do que os que a gente tinha pensado, né? Eu também concordo com o Alanis nessa questão, a gente já comentou como ele disse aí, entendeu? Que se realmente ele ficou aquém das habilidades que o Sub-Zero tem ali, eles poderiam ter sido mais criativos na construção do Feital Blows dele, mas eu ainda assim não classificaria ele como o pior. Mas eu também concordo com vocês aí, dele ter ficado um pouco mais fraco do que os outros. Mas o próximo da lista é outra coincidência, né, de opiniões, que eu não vou enrolar muito, é esse aí. Vou falar pra você que eu fiquei surpreso com o fato dele ter pego terceiro lugar com 29 votos. E eu também fiquei surpreso e tô meio puta aqui. Eu achei que ele ia pegar segundo lugar, primeiro lugar, mas perto do que vem, foi uma grande surpresa. Teve um cara que até comentou assim, até que é legalzinho, mas de repente ela dá uma bica lá que meio que anula a gravidade, tá ligado? Aí achei meio zoado. A gente anula a gravidade. Tem razão, tá ligado? É que a gente chamou de bica da cama elástica, né? Esse Feital Blows do Kitana, cara, eu acho ele muito zoadinho, entendeu? Tal qual foi o Sub-Zero, eu acho que eles não aproveitaram bem as habilidades que a Kitana tem, o que ela poderia fazer, entendeu? Faltou criatividade aí. Então a gente concorda muito com vocês nessa indicação, porém eu não concordo com a próxima aqui, Alano. Eu não concordo, entendeu? Eu tô sendo fanboy, mentira, não tô sendo fanboy não. Tá sendo sim. Eu estou sendo totalmente imparcial aqui agora, nessa minha opinião. Porque como vocês puderam fazer isso, cara? Confiram aí. Vocês colocaram o meu homem. Porra, mano, vocês colocaram o Sub-Zero amarelo na lista, mano. Como vocês fazem isso? Que Sub-Zero amarelo aqui, gente, que audácia, gente. Isso é uma blasfêmia. Você vai falar um negócio desse. Como que vocês colocam o meu Quentinho no segundo lugar de piores Feital Blows, cara? Mas, ó, você sabe, eu fiquei bem curioso, porque eu falei, cara, eu acho que todo mundo achou muito louco quando apareceu no trailer. Só que aí, na hora que vai pro jogo, às vezes por ter visto demais, eu não sei o que acontece. Mas eu tenho que concordar com um ponto. Não. E teve muita gente que reclamou com o fato dele atacar muito só o olho do cara. Gente, o que que tem o Scorpion se interessar por oftalmologia? Ele tava dando uma verificada no olho do cara ali, velho. Não deu tempo dele pingar o colírio, só isso. Então eu ouvi muito comentário de gente falando, ah, muito repetitivo, ele faz a mesma coisa toda hora. Fica o negócio no olho e aí arrasta atrás e olho, olho, olho. Eu, particularmente, acho que ficaria muito mais legal se eles tivessem usado só as espadas, por exemplo. Mas aí, galera, sim, zoeiras à parte aqui e tal. Eu concordo um pouco com vocês, sim, que ele é muito simples pro que o Scorpion poderia fazer, realmente. Concordo com vocês nesse ponto. Mesma coisa do Sub-Zero. Realmente, ele finca ali o negócio no zoio do cara, empurra, puxa, dá uma bica no zoio de novo, e depois ainda termina de ir no zoio de novo. Sendo sensato agora, entendeu? Eu concordo com vocês nesse ponto aí, dele ter sido fraquinho mesmo. Mas ele não entraria nos meus piores, não. Mas esse primeiro lugar, eu concordo plenamente, e ele ganhou disparado com 69 votos. Vamos ver quem que é. E aí, Caio? Eu falei que eu concordo bastante, e o que você acha? Cara, eu não poderia concordar mais com vocês, meus amigos, porque nós colocamos também esse Feral Bro da Débora na nossa lista, porque ele é muito simplão, cara, entendeu? É ferrãozinho no rosto, fazendo cosquinha, joga pra cima, é ferrãozinho de novo ali, na verdade é o Vipositor, né, que ela usa, e depois uma voadora pra jogar o cara no chão. E eu achei que ficou bem aquém mesmo o que a Dibora poderia fazer também, porque eles poderiam ter usado, cara, os insetos dela pra alguma coisa, entendeu? Pra poder prender o cara, não sei. Nós que somos fãs da franquia, conseguiríamos pensar numa coisa mais criativa pra poder fazer. Eu também acho que faltou um pouco de criatividade. O Feral Bro da Débora ficou muito simplório mesmo, tem muito pouco impacto. É por isso, Alanis, que o Shao Kahn faz escola. Aprendam com o Shao Kahn. Pensa no Fatal Blow com impacto. Nossa, totalmente, cara, só aquela martelada ali já dá pra uns 30 Fatal Blows, entendeu? Aquela martelada tem mais impacto do que o Fatal Blow inteiro da Dibora. A gente concorda muito, né, na questão ali, o que foi a grande surpresa nessa lista, foi o Scorpion e o Sub-Zero, mas não foi também uma surpresa tão grande. Foi. Na verdade foi... Tá muito indignado. Tá brincado, já tá brincado. Acho que foi pelo mesmo motivo que a gente colocou, por exemplo, o Johnny Cage, né, algumas pessoas contestaram, o Baraka. Não, mas assim, meus amigos, a gente fica brincando aqui e tudo mais, mas obviamente nós respeitamos a opinião de vocês. Lógico, sem dúvida. Assim como vocês também respeitam a nossa opinião, entendeu? E a gente concorda nesses pontos que vocês colocaram aqui sobre o Scorpion e o Sub-Zero, entendeu? A gente acha realmente que eles poderiam mais. A avaliação de vocês, a opinião de vocês, conta muito, é extremamente importante pra gente. É legal porque a gente que fica depois olhando e fazendo análise, contando os votos e tal, a gente percebe como é legal essa diversidade na opinião da galera, assim. Diverge muito, mas muita gente que diverge em pontos absurdos, assim, acabam convergindo muito em uma única coisa, tá ligado? Aí você fala, caramba, isso é um consenso geral, então realmente isso aqui ficou mais fraco mesmo, não é a gente que tá pegando no pé. Vocês ajudam muito a gente nisso. É muito legal esse processo de contar os votos, assim. Muito foda esse exercício, realmente, cara. Muito obrigado novamente aí a todos que votaram. Vocês são sensacionais. Tenham de melhores Feiral Blows aí, que a galera já tá votando fervorosa. E novamente, cara, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, dessa lista aí, quem não pôde votar, entendeu? Coloque aí os seus votos aqui embaixo, se você quiser também. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é... Fumos! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti